É meus amigos, não é de coisas boas apenas que vive o homem, a gente precisa de momentos ruins E hoje estamos aqui iniciando mais um vídeo, mais um episódio de Rei Piratas E vocês devem estar se perguntando por que raios eu estou falando tudo isso, porque é o seguinte família Esse servidor hoje que a gente possui aqui para poder gravar Rei Piratas é o meu servidor E tipo assim, acontece uma coisa meio que cômica, vamos dizer por assim O que seria essa tão grandiosa coisa cômica, o Nicolas? É, fracos Exatamente galera, tipo assim, eu não estou nem tentando Como eu posso explicar, a gente nem tentou outras vezes, essa é a primeira vez que a gente está tentando Mas é algo que eu já tenho certeza já, como assim você já tem certeza, João? Que a gente não vai conseguir terminar essa ride Muito provável que a gente não passe a ride da sprint E por isso, eu já vou falando que nós precisamos de vocês Como assim? Precisa da gente, João? Basicamente, eu vou deixar o meu servidor aí, para vocês entrarem e vir jogar ride com a gente Quem puder ajudar, eu agradeço, não é mesmo, Nicolas? É, você não, nós agradecemos Nós agradecemos, ó, já apareceu até a próxima ilha Porque tipo assim, gente, é bem provável e isso é quase... O que você está fazendo, doido? Eu vou nadando para recuperar mais vida Ah, é verdade, você está de Sharkman Eu achei que você tinha pegado o Mink, mas Mink é em outra conta E tipo assim, família, eu tenho quase certeza que a gente não vai conseguir passar essa ride Eu só não digo certeza absoluta, porque a gente está bem forte na questão da fruta e tal Mas eu acredito que eu e Nicolas não consigam passar E mesmo se a gente consiga passar, a gente vai ter muita dificuldade E não vai ser algo que vale a pena E também, eu sei que tem uma galerinha que sempre quer entrar no servidor e quer ajudar a gente Então agora é o seu momento de fazer isso, entendeu? É o momento de que você quiser jogar aqui com o Joãozinho, com o Nicolas Ajudar a gente, porque tem mais coisas que a gente precisa fazer com a rapaziada, Nicolas Além das rides, a gente precisa começar a caçar o cálice para fazer o hippie Indra E a gente precisa das pessoas que tenham o haki colorido Que tenham o haki rosa, que tenham todos os haki Porque a gente, malemá, tem um Eu acho que a gente só tem o azul, né? É, é o básico Não, a gente tem o amarelo É o amarelo, né? Agora eu não sei nem se esse amarelo é Legendary, tá ligado? Então, tipo assim, é isso que eu tô querendo dizer pra vocês A gente foi tentar passar a ride da String aqui Eu acho que a gente não vai conseguir Mas, tipo assim, não é porque eu acho que a gente não vai conseguir que eu vou deixar de tentar, tá? Mas eu tenho praticamente certeza que a gente não vai conseguir terminar essa ride Mas a gente tenta, a gente tenta Essa que é a verdade Então, mano, entrem e venham ajudar a gente Porque, olha, os bichão aqui tá Tá insabuante Tá forte, menino Olha que só falta esses Ah, é tu Vem, boneco velho Nossa senhora, eu joguei ele lá no espaço Espaço sideral Ó, tô indo já pra outra ilha Não vou mais de barco, não Vai, volta aí Cara, relaxa, Joãozinho Confia Não, tô relaxado Confia que nós ganha essa Vou derrotar tudo junto com tu Quer derrotar comigo? Eu só tô com medo de não dar tempo Sei lá É, tem essa, né? Um é que quando você tá com a Electric V2 Você começa a ficar andando toda vez que bate É, quando a gente tá com a Electric Claw é complicado A gente não sente isso porque a gente tá de Buda O pior é que até de Buda eu senti um pouco Eu não senti nada Ai, então, esquisito Você é? Isso daí, infelizmente eu não posso pegar, não Joãozinho, Joãozinho O quê? Era pra você me consolar Falar, não, você não é esquisita Mas é melhor falar a verdade, não concordo, do que ser falso É, concordo Não irei negar Ai, pera Ai Fome ele Eita, pega Eita, pega Olha, já tem cara aqui Usuário de Da stream, hein É, eu tô Tô vendo Esse ataque roxo que sai aí É a última habilidade Liberada É É a próxima habilidade que a gente vai ganhar O ataque roxo que sai É forte? Ah, é fortinho sim Cara, e o negócio é Mano, se tivesse alguém de Buda aqui A gente passava, tipo assim, a Ride Solo E tipo, mano, não dá pra, por exemplo É, o Nicolas fazer a Ride pra mim Tipo, ele vai Um eu vou de string e o outro ele vai de Buda Porque, mano A gente não tem fruta infinita Não tem como a gente também fazer isso Ó, Nicolas, você vai morrer Ela tava tirando Teletransporte, né Que foi presa Cadê eles? Não sei Aqui do outro lado Foi? Foi, mas tá faltando um Aqui, ó Aqui, ó Presa Sem vida nenhuma Tombe Bom, tamo indo agora pra mansão do Doffle Cara, a gente já fez seis minutos Tipo assim, a gente tá nos Acho que indo pra metade da Ride Tamo E tamo na terceira ilha ainda Terceira? Eu pensava que essa daqui era a quarta Ah, não, é a quarta É a quarta, desculpa E assim, o Nicolas já quase morreu É Erros à parte Um é que não tem como usar o hack da observação Não E aqui, se a gente é combado Papai só chora Porque é difícil escapar De quem tá de string, hein Coisa difícil, hein E aí, Joãozinha Bora acabar com eles Tô tentante, tô tentante Eu acho que o maior problema vai ser o boss Junto com os outros Ah, não Não, a última ilha sempre é a mais difícil, né? Porque, tipo assim O boss que tá lá Ele tem a fuga despertada, né? Ai, Junzinho Todos eles tem o elétrico, né? O estilo de luta Não necessariamente Mas sempre é o elétrico Tipo assim, o único estilo de luta que eles usam é esse Todos os vilões? Todos os vilões? Pelo que eu vi, sim Pelo que eu vi, sim Filãozinho, tô com 10 de vida Então corre, meu filho Brincadeira Toma, bora derrotá-los Depois a gente perde aí Daí você fica falando que é brincadeira, né, José? Calma aí, Junzinho Relaxe Uai, tô relaxado Só não quero perder, mano Não vai, não Tá comigo até com a vitória Nossa, quase fui pro Beleléu Corre, Junzinho Ai, eu tentei ajudar Mas não sei se eu vou conseguir, não Não, vai sim, relaxa Ui, também fui pra água Mas sou charco, né? Ih, já era pra mim Já era nada Foi? Não Aê Falta mais um, eu acho Acho que ele tá aqui pra dentro, não tá? Não Aqui, ó Ah, tá Já vou ali pegando uma água Só pra recuperar a minha vida Já tome, né? Já tome, né? Pronto Ufa Ufa Ufa, ufa Meu Deus, cara Agora a gente vai pra última ilha Provavelmente a gente vai perder Provável Mas a gente não desiste Cara, tem 3 minutos e 40 Você acha que em 3 minutos e 40 a gente consegue? Não Por isso que eu peço Venha correndo No caso, voando Não, o pior O pior É que tipo assim Essa é a railha mais longe que tem pra ir, mano Por isso que eu acho que tem Por isso que é importante ter o vouzinho das cordas Eu tô esperando minha vida recuperar, tá, Nicolas? Por isso que eu ainda não fui Ai, Joãozinho, não vai dar tempo, não Ai, mas eu vou ir pra morrer Não vai adiantar de nada É melhor eu esperar minha vida recuperar Se as pessoas já recuperaram, pode ir Então tá certo, eu vou mesmo A minha tá faltando só a milhinha Fui Cheguei, cadê? Quem vai ser o primeiro a perder pro pai? Tô indo, tô jogando a minha teia Solte suas teias Nossa, mano, o pessoal ficou muito pistola Porque eu errei a música, o Nicolas Ai, tá todo mundo O pessoal ficou pistola Que música? A música do Doflamingo Porque na minha cabeça eu canto Controlando as joias Espalhando o mal É, controlando as cordas E aí o pessoal, tipo assim Ficou bravo comigo Eita, pega Relaxem Joãozinho, eu já sabia de tudo Juntinho, eu vou morrer Eu também vou Mas não, eu quero acreditar em nós Nossa, mano Ai, eu não consigo sobreviver Mano, é muito dano, velho E eu Mano, eu achava que a gente Talvez ainda conseguiria, viu? Eu pensei também Que a gente conseguiria Talvez o primeiro Mas não dá pra fazer nenhum É um combo atrás do outro Caraca, é delícia Isso daí é despertado? É Além de não dar tempo A gente nem ia conseguir derrotar ele Não, ó Mas não vamos desistir ainda Desistir ainda não Tá aqui, ó Com ele Ai, ele mais 30 Eu tô tentando aqui Socorro, Juntinho Morri Morreu mesmo? Belezeu Mesmo, mesmo, mesmo Ah, então mascou Ele conseguiu me prender E o outro foi me batendo Perdão, Nias Não, relaxa Morri Morri É, não dá, família Não dá, não dá A gente ainda quase conseguiu derrotar todos Por isso que eu falo, mano A gente precisa De Buda E a gente precisa Da ajuda de vocês Porque senão a gente Não vai conseguir despertar String Não vai conseguir despertar Nenhuma fruta Então Quem puder Encarecidamente Vir aqui Ao nosso acolhimento Puder Acolher a nossa causa Adote um noobzinho Pra despertar uma fruta Mas é isso, meus amigos Espero que tenham gostado Tamo junto E tchau